Um estudo mostra um mapa da violência nas ruas de Goiânia. 64% dos acidentes aqui na capital acontecem aos sábados, das 5 até às 8 da noite. A cada dia, mais veículos nas ruas. Em Goiânia já são mais de 1 milhão e 300 mil. E se na mesma proporção aumenta a imprudência dos motoristas, o reflexo é o crescente número de mortes no trânsito da capital. Esse mês, um motoqueiro morreu depois de ser atropelado por um caminhão que saía de um posto de combustíveis na Avenida Rio Verde. Motoristas e motociclistas, fiquem atentos. Segundo a Delegacia de Trânsito, a maioria dos acidentes com mortes acontecem com mais frequência entre 5 da tarde e 8 horas da noite. Na maioria dos casos, no sábado. E nesse caso, a pressa é amiga da morte. E o porquê de tantas mortes no sábado, um dia de pouco movimento, esse especialista explica. Diminui a quantidade de veículos nas faixas de enrolamento. Isso requer, isso aumenta o ritmo da velocidade dos veículos que trafegam por essas faixas. Terça e quinta-feira são os dias que os acidentes acontecem com menos frequência, principalmente entre 2 e 5 horas da tarde. Colocar mais fiscalizações nos sinais, nas ruas. Andar devagar e com muita atenção, porque todo mundo hoje, ninguém respeita. E aí